Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. O governador José Ivo Sartori anunciou nesta quinta-feira mais um conjunto de medidas que integram a fase 4 do ajuste fiscal gaúcho. Nós precisamos ter uma atitude de responsabilidade e eu posso dizer particularmente, não fujo dessa responsabilidade. Por isso, hoje o governo está propondo uma nova fase nessa tentativa de busca e encontrar um caminho para o equilíbrio financeiro do estado do Rio Grande do Sul. O governo propõe a ampliação de 17 para 18% da alíquota básica de ICMS, de 25 para 30% do tributo sobre gasolina, álcool, telefonia fixa e móvel e energia elétrica. Além do aumento em dois pontos percentuais do imposto sobre TV por assinatura, fumo, bebidas alcoólicas e cosméticos. Com essas medidas, o executivo espera arrecadar 1 bilhão e 800 milhões de reais a mais por ano. Eu gostaria de conclamar a todos, de novo, a união de todos os gaúchos para essa hora difícil que atravessa o poder público do Rio Grande do Sul. A hora não é do governo, a hora é do Rio Grande, mesmo que com sacrifícios, com dificuldades, vamos todos lutar para construir um novo futuro do Rio Grande do Sul.